A minha questão rural é uma questão que a gente tem conhecido, não tem conhecimento teórico, não tem conhecimento prático, sei das desigualdades, das dificuldades e da luta do trabalhador rural, que é tão grande ou maior que a do trabalhador urbano, especialmente por estar longe da cidade, longe dos meios de comunicação, ter dificuldade de acesso à informação, à direito e à cidadania. Isso desde muitas décadas é um problema muito grande em nosso país.